Um jovem de 20 anos de idade foi preso após ameaçar o seu próprio pai com uma faca apenas por ele não querer entregar o aparelho celular. Este fato aconteceu na cidade vizinha de Rondonópolis. A polícia militar foi acionada e ao chegar no local, o pai do suspeito disse aos policiais que o filho estava fazendo ameaças por conta de um aparelho celular. A vítima disse que o filho queria pegar o celular da mãe, momento em que ela recusou entregar. E o filho fez ameaças. O pai ainda disse que o jovem pegou uma faca para fazer o ato. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade para as medidas cabíveis.